Meu professor Vai ali ó, o barzinho ali ó, paga a escola Mas você sabe o que é? Sabe o que é? Eu botei pilha Eu botei assim, vou paga essa porra Paga a porra de novo Você tá brigando comigo? Não, vem que você cai, já cai meu amigo Espeça eu domino aqui não Que que é tu? Viu, você é uma recorde Essa ai você podia ganhar, mas você é uma recorde Você tá muito fraco Tem 6 a 3 Tá bom, tá? Beira filmar e se eu perdi pra alguém Deus botei pra você filmar aí Que eu empatei 1 e ganhei 3 Tá muito fraco Deus botei pra filmar e que eu empatei 1 e ganhei 3 Você tá muito fraco meu gosto Você tá jogando pro Tuca Agora pra mim você não tá jogando porcarinha nenhuma Tá jogando bem pro Tuca Pra mim não O bagulho é doido Caralho Beira, teve um dia Eles tavam lá Esse cara aqui um oco por um Diocas mano Caralho Foi um matador Ficou 3 peças pra cada um Caralho É, é que é vando que eu tô falando É, mas eu vejo que é Ele tem a moto É, Diocas é vando Patevando Patevando Cone do boteco do limão tá mexado Cone do boteco do limão tá mexado Cone do boteco do limão tá mexendo Pô, você saiu fora, hein, velho? Caralho, que puto, você saiu fora. Porra, cara. Pô, brincadeira, velho, porra. Isso que é, ó. Ele só tem que ir do... É o horário. Pra que você tá pensando? Você vai deixar o link aí? É, mas não. Ó, seis das três, ô, 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 ô. Seis das três ali, a gente já tá aqui, ó. Ué, Tuque, você é bom de balão, não? Nossa, pá, pá, pá. Não passa, não, não passa aqui, compreende. Não passa, não, com essa pera aí. Passa por nenhum, tu ganha. Essa pera não sai, não, né? Ah, eu tenho que pagar pra vir. Deixa eu parar aqui. É. Ah, essa pera sai. É ela que compra. Por que eu não piso. É tuca, mãe, porra. Ah, é tuca. É tuca, mano. É tuca, mano. Aí é tuca. Mas o balão já tá aí ainda, ó. Ele não sai desse balão ainda. Ai, ai, hein. Ah lá, deu uma perda. Não tem balão nenhum, não. Tem que ser Xaolinho. Deu uma perda que é uma maravilha. É. Se bestar, ele vai dar mais alguma coisa. É muito fraco esse taldinho. Aí, Xaolinho, tem como ser mãe, não, parceiro. Xaolinho, pega o seu banquinho e sai de mancinha. Só aí eu paguei esses caras dentro dele. O Gil perguntou, você não acertou. Pega o seu banquinho e sai de mancinha. Aqui a gente só passou por enquadre, mas não é pegar a festa. É, era um cajão, né? Olha, não tem jeito. Faz isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aí. Não, deu certo. Calma. É? Eu vou certo. Eu pensei que ele ia jogar, dar aqui pra comer lá, né? Calma. É que é o Duca, né? Duca, vocês não conhecem o Duca mais ainda, né? Previsível. Duca, não. Duca mais, pô. Não, deixa. Cara, é bom. Vai ganhar o Duca mais, só o guardador do meu nível, de outro tempo. Calma, não sei. É o pai dele, pô. É o... Salvo. Velho, o Saú. E agora? Ele gosta de matar os porquinhos, pô. O cara já tá doente, pô. Perdoa nem os deficientes? Tem uma solução aí. Só tem uma saída. Olha aqui. Pular de lá ou pular de cá? Não, tem duas saídas. Uma pela direita e uma pela esquerda. Vocês tão vendo coisas que eu gostaria de ver no jogo. Ô Índio, você é burro, Bradadel. Não, não, não. Então vê aí. Então vê. Você é burro, Bradadel. Não, não, não. É pra correr, pra correr que vai pegar essa pedra, seu doido. Não é isso, não. Não é pra fazer isso, não, tá, o Chaulinho. É pra você ir atacar a pedra de novo. Ih, gu, 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 gu. Aí tem como não. E agora? Chaulinho, você volta uma outra partida? Ei, ei, ei. É o que é? Ei, ei, ei. É eu? Não, não, não. É você agora, cara. Ô, ô, pera aí. Tem que saber se você vai empate.